Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, na Feira da Sulanca, aqui da Fundac, em Caruaru, Pernambuco. Peso trazer pra vocês, gente, fornecedor de brinquedos, né? Muita gente tá aí procurando, nunca mais eu tinha trago aqui pra vocês. E hoje eu vim trazer com a melhor, que é a Lady Presente, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês a localização, eles ficam aqui, ó, na Quadra E, na Rua 39, né? Quando começa logo aqui a Nova Feira do Importado. Então é muito facilzinho vocês acharem a loja de Arlady. Fica logo aqui de esquina, gente, tem o nome ali, ó, Arlady Presente, então não tem errada pra vocês localizar aqui a loja deles, tá bom? E tá mesmo de esquina, logo quando você vai terminando aqui a Quadra E, na Rua 39, tem essa aqui, essa última, essa loja, e já tem essa aqui, a penúltima, que é a de Arlady, tá bom? Só pra vocês se localizar. Então, gente, esse daqui é o contato pra vocês solicitar o catálogo, fazer pedido, que é o DDD 81 991 21 34 03, tá? Esse é o número pra vocês solicitar catálogo e fazer pedido. Vocês vão falar com ele nesse número. E aí tem também o Instagram pra vocês seguirem, gente. Aproveita, segue eles lá no Instagram, tá? Porque eles sempre postam as novidades lá, toda semana vai chegando novidade. E ele vai postando lá pra vocês já verem, tá certo? Tá sempre atualizado. Então segue eles aí nesse Instagram, arroba Arlady, é underline presentes. Eu vou deixar... é underline outro acima, amiga? É underline mesmo, né? Aí eu vou deixar pra vocês o número na descrição do vídeo, junto com o link do Instagram e o link do WhatsApp aqui, pra facilitar pra vocês também, tá bom, meus amores? Pronto, gente, deixa eu apresentar pra vocês, Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo, meu amor. Gente, hoje ele vai apresentar um pouquinho aqui das peças pra vocês. Tem peças aqui a partir de R$3,00, não é isso, Ellen? É de R$3,00. Ou R$3,00 por R$10,00, que é dependendo do brinquedinho. Tem alguns produtos que a dúzia sai a R$15,00, então cada um sai a R$1,25,00. Hoje estão a partir de R$1,25,00, então, né, amiga? E tá que legal, gente. Gente, Ellen, ela vai explicar pra vocês como é a forma de envio. Diz aí, amiga. A gente envia a partir de R$300,00 por excursão aqui em Caruaru. Santa Cruz é a partir de R$500,00. Porém, em Santa Cruz a gente cobrou uma taxa de R$10,00, que a própria excursão é cobrada pela gente. Não é nem pra Arlady, gente, é pra entregar nas excursões, né? É isso, Ellen, porque há excursão que cobra isso do pessoal que vai levar, tá, gente? Então, na verdade, é que vocês comprando R$300,00 em compra aqui em Caruaru ou R$500,00 em Caruaru, aí vocês pagam a taxa da excursão, né? Assim? Não, no caso aqui em Caruaru é R$300,00. R$300,00 em Caruaru ou em Santa Cruz R$500,00? R$500,00. Pronto, beleza. Aí a gente só cobra a taxa em Santa Cruz. Ah, então aqui não. Ah, então ótimo, gente. Então é só em Santa Cruz. Gente, eles enviam nas excursões e transportadoras, né? Isso, amiga? Isso. Excussão e transportadoras. Perfeito. Bora lá, amiga, mostrar para o pessoal. Muita coisa legal, gente. Tem que estar cheio de novidades aqui, ó. Mas só no carrinho. Esse carrinho lá a gente está saindo muito bem de fricção. Tem de R$15,00. Esse mais em conta de R$12,00. R$12,00 esse. R$12,00. E é a caixinha com cinco, viu, gente? Esses aqui, ó. Eu queria seis. Esse é seis, né? Todos eles são seis. Amiga do céu, é R$15,00 e vem seis carrinhos, né? Esses são R$15,00 e esses R$12,00. Muito. Esse aqui é R$12,00 com seis. Isso. Gente, como é baratinho. Tem esses de nove, todos esses modelos de R$9,00. Muito bom. Lanterna está R$2,50. R$2,50. Tem arma de cinco reais. Tem arma musical de oito. Olha pra aí, gente. Esse aqui é R$2,50. Qual que é oito, amiga? Esse aqui, ó. Ele é musical. E essa é de cinco reais. Esse é cinco reais. E essa aqui é musical, né? Ah, que legal, pessoal. Olha. Oito reais é musical. Isso aqui. Tá vendo como é baratinho, gente, as coisas aqui? R$15,00 os cachorrinhos. Que ele é aquele que toca e canta também, né? E ele anda, né? Oito reais minigame. Minigame eu tenho ele assim. E tem ele assim também. O modelo tradicional vende mais. Esse aqui é quanto, amiga? Esse é de dez. Dez. Aquele é oito. E o Uno? E o Uno está de cinco reais. Ó, o Uno cinco reais, gente. Realmente, isso é tão bom pra jogar até os adultos. Tem esses modelinhos de mola. Mola colorida. Tá R$80,00 a caixa. Eita, que lindo. De 12 peças e 66 cada um. Muito bom. Esse aqui, amiga? O laser tá três por dez. Três por dez. Slime abaixou. A gente vendia cinco reais. Agora está quatro. Eita, que legal. Eu tenho slime e tem também puxa-puxa. Olha, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Puxa-puxa. Puxa é R$7,50. R$7,50. Agora também ele é bem maior, né, Elin? É, esse é bem maior. Ele é bem maior. O produto bem procurado tá sem skate de dedo. Tá R$6,50. Esse é com luz. Sim. E tem esse daqui de R$3,00. Eita, esse aqui é R$3,00, amiga. Esse é o modelo tradicional. E esse aqui com luz é R$6,50. Muito bom também, gente. Minha gente, eu tô levando uns brinquedinhos aqui pra minha sobrinha. Que, na verdade, eu fiquei encantada. Mostra aí, amiga. Eu achei tão baratinho. Tanto esse quanto aquele ali, são tudo musical. E ele, ó, como ele é lindo. Tem R$16,00, né, Elin? R$16,00. R$16,00. Olha que lindo. Aí, R$16,00 tem ele assim, tem ele azul. Todos esses personagens, ó. O Unicórnio é mais que tá vendendo. Esse é de R$17,00. Ele e o dinossauro. Mas a asa dessa balança também não, né, amiga? Balança também. Ai, que lindo, gente. Cápsula da Loma. Um produto muito procurado, R$8,00. Bola tá de R$5,00. R$5,00. Produto baratinho. O pessoal trabalha muito bem com eles. Arminha com luz tá R$8,00. R$8,00. Esse daqui? Isso. Olha que lindo, gente. Telefone tradicional tá R$4,50. R$4,50. Esse aqui monta uma pista, tá de R$10,00. Eita, como é baratinho, pessoal. Esse peixe tá de R$11,00. Ela é com música. R$11,00 com música ainda. Acende e anda, amiga. Isso. Deu, minha gente. Eu fico passada. Chegou muito moda ali de maquiagem. R$12,00. R$12,00 as maquiagens, né? Maquiagem é muito procurada. Essa chegou de R$20,00. A gente tinha uma bem parecida de R$22,00. Essa veio maior e veio mais barata. Olha, gente, como ela é. Ela tem três... Três... Assim, duas divisórias, né? Essa aqui é pra fechar, né, Helen? Aí fica R$20,00 num atacado, tá? Porque tem o preço de atacado e o preço de varejo. E essa R$14,00 num atacado, né, Helen? Isso. Olha, gente. E tem essa de R$6,00 pro pessoal que gosta de mais em conta. Essa de R$6,00 e essa aqui de R$5,00. E essa R$5,00. Olha, gente, maquiagem é a partir de R$5,00, então, tá? Tem óculosinho assim, ó, de natação, né, amiga? R$6,00 o óculos de natação. R$6,00. Olha que brinquedinho de doutor, que o pessoal é uma criança da AMBA. Reloginho sempre tá em alta, tá? R$7,00. Bonequinho em relógio, um relógio não funciona, de verdade. R$7,00? Isso. Minha gente, vem dois itens por R$7,00, no caso, né? Muito barato, minha gente. Sereia, R$12,00. R$12,00 é sereia. Olha aqui, pessoal. A guitarrinha é R$10,00 também. Essa guitarrinha abaixou, a gente vendia lá R$13,00. Essa que toca também, amiga? Isso, toca. Toca e tudo. Ela não se empilha, mas elas tocam. R$10,00 e ainda vem um óculos, viu, gente? Vem dois itens por R$10,00 e ainda a guitarra toca, ó. Massinha e kit métrico, dois óculos que estão vendendo muito bem. Sim. Massinha R$9,00. Kit métrico tá de R$11,00. Eu tenho esse de R$11,00 e esse de R$12,00. E esse R$12,00. Pega o peixe, tá de R$20,00. Ó, R$20,00. Pega o peixe tradicional R$7,50. Esse tá de R$10,00. Telefone com óculos e relógio. R$10,00. Xícara abaixou também, tá de R$6,00. Amiga, além de chegar muita novidade, tá tudo com preço mais baixo, né? Ah, bastante. Impressionante. Gente, que legal. Gente, lembrando que a Lady Presentes é muito de confiança. É uma parceira de muitos anos aqui do canal, tá? Pode comprar sem nenhum medo. Esses animais, eles montam em desmulco. São de R$12,00. R$12,00. Rianinha, um produto que tá saindo muito bem. Ele é musical. Tá de R$12,00. R$12,00. Carrinho de ferro. Abaixaram. Esse a gente já vendeu a R$7,00. Tá R$5,50 agora. R$5,50, amiga. Olha pra isso. E ainda vem na caixinha. São de ferro esses aqui. Pronto, minha gente. Bora mostrar aqui agora. Diz aí, amiga. Black Blade. Eu tenho de... Black Blade é um produto muito procurado. Tem de R$15,00. R$15,00. Essa não é com luz. Aí eu tenho ela de R$17,00 com luz e de R$22,00. Ah, então a diferença é até pouquinho, né? Essa aqui é R$15,00, você falou? São todas de ferro. Sim. E tem ela de R$12,00 com quatro peças. Agora essa é a tradicional, de plástico. Sim, muito legal, gente. Lego R$10,00. Olha, gente. Tem reloginho também, ó, de R$12,00. Esse sai bastante, né? Sai muito, principalmente esse daqui, ó. Esse a gente tem mais de 10 modelos dele. Tem Batman, Minions, Homem-Aranha, Princesa. Tem um da Frozen. Tem bastante modelo. Que legal. E esses aí são tudo R$12,00, amiga. Qualquer um deles são R$12,00. E tem R$12,00 deles também, assim, ó. Minha gente, esse aqui tá top também. Vem várias peças, viu? Esse daqui, ó. Tem masculino e tem feminino, tá? Esse aqui é o quê, amiga? Esse tá de R$4,00. Ai, meu Deus, gente. Esse aqui é do meu tempo ainda. De verdade. Então, nova esses brinquedos. R$4,00. Tem assim, ó. Bolinha de sabão. R$9,00. R$9,00. Essa é a pistola. Ela faz bolha. R$9,00 essa. R$11,00 essa. Tem uma assim de R$13,00. Essa de R$13,00. Essa é R$11,00. E essa R$16,00. Tudo isso aqui é bolinha de sabão, né? São pistola de bolha de sabão. Pistola, ótimo. Tem uma luva também de R$20,00. Olha aí. Essas são boas com lançador. Como é baratinho. Kitzinho tem assim de R$5,00. Não tem aqui, não sei. R$5,00, amiga. Meu Deus, como é baratinho, gente. Esse aqui tudo é R$5,00, não, né? Esses aqui são de R$7,50. R$7,50, ó. Liquidificador, bartender. Liquidificador e bartender. Muito legal, gente. É pra isso. Ó, aqui tem um monte de brinquedo. Tudo baratinho também, ó. Brinquedo de R$9,00, motinha, tá? Ó, aqui tem tudo. Variedade de brinquedo pra vocês escolherem, viu, gente? Tudo isso tem no catálogo, né, Helen? Tem. A gente também tá enviando catálogo em PDFs agora. Porque por foto, consumo bastante espaço. A gente optou por botar pro PDFs. Porém, nem tudo tem no PDFs. Aí eu mando pelos dois. Ah, entendi. PDF quanto por foto. Ah, perfeito, amiga. Eu faço vídeo também, assim, na loja toda semana. Posto no Instagram. Pra vocês darem uma olhada nas novidades que estão chegando. Muito bom. Produto baratinho também, pra quem gosta de trabalhar com carrinho. R$8,00 esse. R$9,00 esse. Chegam essas bonecas essa semana. R$12,00. Olha, gente, já vem na motinha, ó. R$12,00. Elas são a corda. Puxou a corda, ela anda. Ah, que legal. Olha, gente. Eu tenho de R$10,00. Tenho essa de R$5,00. R$5,00. R$9,00. R$9,00. Tenho as de R$14,00 maior. Gente, se vocês quiserem brinquedo barato, o lugar certo pra vocês comprarem aqui, ó. Esses pintinhos aqui é R$4,00, né, Elin? R$3,00 por R$11,00. Ah, R$3,00 por R$11,00. Gente, ainda sai mais barato ainda. R$3,60, gente. Que legal, né, pessoal? Tem o Luca também, ó, R$5,00. R$5,00 esse Luca. Esse Luca é R$5,00. Tenho essa de R$8,00. R$8,00. Tenho a arminha de R$13,00 por R$10,00. Tem arma a partir de R$7,00 aqui, né, amiga? R$7,00. Olha, gente, R$7,00 é essa, R$8,00, né? Essa de R$8,00. Essa aqui tá de R$9,00. Essa R$10,00. R$10,00. Essas aqui tão saindo muito bem. Lança esse gelzinho, tá de R$8,00. Ai, que legal. Ele tem, tipo, as munição, né? Isso. Ai, que top esse daqui. E pra quem gosta de trabalhar com arma grande, eu tenho assim, de R$21,00. Tenho de R$15,00. Elas são grandes, porém o preço ainda são muito bom. Essas estão de R$13,00. Essa é R$12,00. Tem essa aqui de R$10,00. Essa que mais tá saindo no momento. Muito bem. Essa de R$10,00 e essa de R$12,00. Tão saindo muito bem. E tem o arco flecha por R$9,00, né? R$9,00 o arco flecha. Tem essa de R$12,00 também, compacta. Tem essas maiores também, de R$28,00. Olha aí, gente. Dominó, né, amiga? R$3,00 por R$10,00. Gente, isso aqui é tão bom pra brincar. Às vezes faz falta. Eu tava até querendo levar um dominó. Ele, às vezes, a gente tá sem fazer nada, né, amiga? Olha, essa semana eu senti falta. Eu tava com o pessoal lá. Esse rapaz era bom dominózinho pra gente brincar. Isso ajuda tanto, gente. Passa tempo. A gente brinca com uma pequena coisa e se diverte. Olha aí, ó. Muita opção. Aí aqui já tem aqueles brinquedos, assim, bem arrumadinho, né, Elen? Tem caixa. Tem produto barato também. Botijãozinho, assim, tá de R$4,50. R$4,50. Se vende muito bem, Botijãozinho. Olha, gente, aqui. Aí aqui, isso é o quê, amiga? Isso é bem diferente. É uma capa só do Lucas Neto. Tanto pode vir a Gi, como pode vir o Lucas Neto. E esse aqui, ele é musical. Ai, que toque, gente. Eu amei esse daqui. Ó, aí aqui tem muita. Tem assim também. Ó, tem essas caixas também de boneca. Tem grande, tem menor, né, Elen? Aquelas bonecas grandonas ali tem a partir de quanto, amiga? Tem a partir de R$20,00. A partir de R$20,00. Essa aqui... Essa é R$20,00? Essa aqui é R$20,00, gente. Essa é do pai nosso. Tá de R$48,00. R$48,00. Essa é da Xixinho Baby. Tá de R$22,00. Gente, boneca na caixa. E elas não são pequenas. R$20,00, R$22,00. Com motobêcha. Com o preço aqui. Aqui, minha gente, em Arlady, por exemplo. Ela arrasa nos preços. De verdade. Quando eu falo pra vocês. É muito barato aqui pra vocês investirem. É um lugar certo, tá certo? De verdade. A gente tá procurando aí fornecedor de brinquedo. Vocês vão encontrar tudo aqui. Muito barato. R$7,00 a bonequinha aqui, ó. Tem assim por R$30,00. Aquela grávida, né? Com o carrinho de bebê e tudo mais. R$10,00. Olha, gente. R$13,00. Vê como é baratinho, gente. As bonequinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem assim, ó. Essa aqui é musical, amiga? Essa é musical. Ela mexe o roxo. Eita. E quando coloca a mamadeira, ela faz barulho de tomar mingau. Ah, que lindinho, gente. R$65,00 no atacado. Essa daqui, viu? Muito bom, gente. De verdade, ó. Aí tem mais opções aqui de bonequinhas. Elas pequenininhas. Essas são de quanto, amiga? Essas são de R$10,00. R$10,00. As grandes também. Ó, tem essas grandonas, né? Essas são de quanto, amiga? Essa aqui abaixou, tá? R$90,00, Jessy. Ela era no valor de R$110,00. Sim. Não abaixava, não. Essa tá de R$48,00. Sim. Essa é R$65,00. Uhum. Essa tá de R$90,00. E essa, ela tá de R$110,00. R$110,00. É, R$110,00. E eu tenho um fogãozinho também, que tá de R$135,00. R$135,00. Lembrando, minha gente, que esses aqui são tudo brinquedo grande, tá? Aquelas bonecas grandes, aqueles fogão grandes. E pra quem gosta de trabalhar com produtozinho assim, mas em conta, tem esse de R$37,00. Esse fogãozinho. Que ele também é grande, né, Ellen? R$37,00. Gente, essa aqui é bem grandão, viu? Essa daqui, ó. Tá pendurada assim, mas ela é enorme. Gostei que só. R$37,00 essa daqui, né, Ellen? R$37,00. E tem a geladeira assim também. A geladeira é quanto? R$37,00 também? Ela abre, amiga, isso daqui? Vai com gelinho dentro, vai com várias pachoeiras. Ai, que bonitinho, gente. Tem o batedeira, R$13,00. R$13,00. E o microondas também, R$13,00. E esses aqui são os maiores, viu, gente? Eu gostei. É, esses aqui vendem muito bem. Amei, amiga. Tá vendo? Como sempre aqui em Arley, dela arrasa. Bora mostrar um pouquinho dos carrinhos, amiga, que a gente não mostrou. Porque é opção masculina, né? Esse daqui tá saindo muito bem, R$13,00. R$13,00. Eles são de mola. Sim. Tem a fofa de R$45,00. Esse tá R$35,00. Esse lança água e se transforma. Eita, é transformer. Isso, R$35,00. E eu tenho outras opções de transformer também. Tem ele menor de R$25,00. Esse também é transformer, amiga? É transformer também. Ai, que lindo, gente. R$25,00. Só em todos a pilha. Todos a pilha. E tem esse de R$30,00. Minha gente do céu. Olha pra isso. Minha gente, que coisa linda. Eu tô passada com esse daí. Também a pilha, né, amiga? Esse daí, né? Tem a pilha também. E tem esse aqui, que é manual. Esse eu tenho quatro cores diferentes dele. R$35,00 também. R$35,00. Olha que perfeito, gente. Esses aqui, tá vendo? Aí tem bastante opção de carrinho, tá, gente? Tem aqui um carrinho mais grande. Tem carrinho menor. Tem assim, ó. Assim, essas... Esses aqui estão R$36,00. R$36,00. Esse é bem grandão, viu, gente? Olha as caixas dele. Tem de R$45,00, assim. Que é a pilha. Carro do lixeiro. Sim. R$40,00 do bombeiro. Do bombeiro. Ó, tem bastante opções aqui também. E tem ele mais em conta de R$20,00. Esse tá muito bem. Ah, sim, de bolsinha, amiga. Esse tá R$16,00. R$16,00. Também é grande, ó. E tem o carro da polícia. Também é R$16,00? É, R$16,00 também. R$16,00 também, gente. Olha. Aí tem muita opção aqui, viu, gente? E vocês têm que pedir catálogo. Não pode esquecer. Porque no catálogo ela manda tudo pra vocês. Ela manda PDF, como ela disse, e manda nas fotos. Tá? Tem esses aqui, ó. Com várias opções. A gente manda só no catálogo. Só no catálogo, né, amiga? Ó, tem assim também, ó, viu, gente? Vocês fizerem com personagem. Aí vocês solicitem direitinho lá o valor com eles. Que ele já manda tudinho pra vocês. Tá certo? Ah! Porque a gente tá vendendo lá R$18,00. R$18,00, amiga. Tem essas pistas de R$25,00. Sim. Tá saindo muito bem. Ela lança o carrinho. Tem alguns modelinhos de baldinho de praia lá fora também. Esses aqui estão de R$10,00. Eu tenho mais lá fora. Esses aqui estão de R$10,00. R$10,00. Aí tem assim, modelinho de carro de R$23,00. Esse aqui R$23,00. E tem de R$22,00, motinho assim, ó. R$22,00, né? Tem carrinho de R$7,00, assim. Ah! Aqui já vem numa caixinha, né, Helen? Isso. Tem pião. Essa é de R$10,00. Esses piões estão vendendo muito bem. São de R$10,00. Eita, que diferente, amiga. Nossa, as coisas estão evoluídas, viu, minha gente? Esse é R$10,00? R$10,00. Minha gente, as coisas estão muito evoluídas. Olha os piões de hoje como é. Mordedor chegou essa semana. Sim. Esse está de R$13,00. E esse aqui é R$11,00. R$11,00. E eu tenho ele a umidade por R$2,50. Esse aqui não vai com a pita. Ah, não vai com a pita. Mas até tem que falar uma zoadinha pequenininha, né, amiga? É porque ele vai com o selo de um metro. O selo de um metro não permite a pita. Então, gente, esse aqui, ó. Até se fosse com a minha que sobrinha, na época que ela usava, assim, esses brinquedinhos, eu preferia desse. Porque ela se assustava com barulho. Tu acredita? Então, esse daqui é bem legal também, gente. Mesmo sendo R$2,50. É, verdade. Tem assim, de R$4,50. R$4,50. Esse aqui está de R$4,00. R$4,00. Olha, gente. Ali tem martelo também do... Como é o nome? Do Thor. Do Thor. Quanto é, amiga? Esse aqui está de R$25,00. R$25,00. Tem essa de espada também. Está de R$16,00. Tá, gente. Ela acende, ó. Ela faz barulho com o sensor. Ah, conforme vai mexendo, ela vai fazendo os barulhos. Que legal, minha gente. Ela fica em várias cores. R$16,00. R$16,00. Eu achei uma ótima opção essa daqui pra vocês terem. Essa aqui também. Essa é a musical também. 20,00 reais. 20,00 reais. Muito legal. Tem raquetezinha, R$8,00, é? R$8,00. R$8,00, raquete. R$10,00 esse kit de bola. Olha, gente. Vem três, amiga. Quatro. Quatro, gente. Quatro bolinhas. Ó, vou mostrar aqui. Esse aqui ainda vende muito, né, amiga? Ou não? Vende bastante. Essas são de quanto? Essas estão de R$5,00. R$5,00, gente. Cubo mágico também. Cubo mágico tá de 3x10. 3x10, cubo mágico. E tem um profissional de R$8,00. E tem esses aqui que desmonta também, R$8,00. R$8,00 também. Ônibus grande, tá de R$22,00. Pessoal que gosta de trabalhar mais com mercadoria grande. Tem assim também, ó. De R$22,00 o bombeiro. R$22,00 o cavalo. R$21,00 o guincho. E esse bombeiro mais simplesinho tá de R$20,00 também. E tudo é muito grande esses aqui, tá, gente? São bem grandes. Gente, olha pra aí. Quanta opção? Tem guitarrinha aqui, ó. R$10,00, né? Bonequinha assim de R$5,00. Essas acendem? Essas acendem, amiga? Minha gente, de R$5,00 apenas. Eita, que legal. Amei demais, amiga. Bora mostrar aqui um pouquinho das opções que tem aqui, ó. Aqui tem o Hulk. Esses estão de R$17,00. R$17,00. Eu tenho o Hulk, uma aranha, capítulo América e o Homem de Ferro. Sim. Esses carros estão de R$25,00. Baldinho de praia. Eu tenho assim, ó, um castelinho de R$12,00. Esse aqui R$12,00, os de praia, né? R$12,00 esse castelinho. Eu tenho esse maior de R$17,00. Eu tenho o regador também pra menina e menina. R$12,00 também. Olha, gente, R$12,00. E esse modelinho aqui tá de R$10,00. R$10,00. Essas vassourinhas assim é quanto, amiga? Tão de R$14,00. R$14,00. R$14,00 e o rodo, né? Ó, gente, aqui também tem bastante opção de boneca. Amiga. Esses aqui estão de R$10,00. R$10,00. Esse daqui é quanto? Vamos anotar de R$7,00. Pra caixa fechada a gente ainda faz menos. Olha, gente, é aquela que acende, viu? Essa daqui até minha prima tava com uma dessa ontem, gente. De verdade. R$7,00, ó. Que legal. Apeta, né? Fica... Eita, amiga, essa aqui é uma agulha, né? É pra encher elas. Ah, tá. A caixa fechada ela sai a R$215,00. Vai com 36... Acho que é 36 peças. 36 peças. É, ela sai a mais barata. Sai a R$6,60,00 por aí. R$6,60, gente. Olha que legal. Tem essas bolhas de sabão assim também. Ó, bolha de sabão. Aqui mais bonequinha. Essa aqui tá de quanto? Esses aqui estão de R$6,00. E na caixinha também. E na caixinha também, ó. Tem a parte da caixinha e vem ela assim só no ovinho, tá certo? Ó, opções aqui de boneca. Tem assim também. Esses carrinhos também, ó. Esse é 13, vai com 20 peças. 20 peças. E esse é 8, vai com 10 peças. 10 peças. Minha gente, olha só quanta opção. Isso aqui não é nem um terço do que a gente tem pra mostrar pra vocês aí num catálogo. Vocês têm que solicitar pra ver todas as opções que ele tem. Toda semana chega novidade, né, Ellen? Toda semana chega novidade. Toda semana tô postando. Tem esses modelos também, de lousa mágica. Sim. 10, 10. Estava aqui a R$9,00. R$9,00. E tem eles grandes, assim, ó. Essas amachadas. A gente vendeu ela a R$17,00. Agora estão a R$15,00. Agora tá R$15,00, gente, olha. R$15,00. Isso aqui, ó. Ó. E ela é maior, né, Ellen? E esses que a gente vendiam a R$20,00, agora estão a R$17,00. Eita, que legal. Porque essa aqui tem a opção também de brincar aqui, né, Ellen? Isso. E ela é maior do que essa. Eita, top. Vinha ali, amei. Vou pegar aqui. Amei, minha gente. De verdade. A diferença de tamanhos, tá? Que ela tá mostrando pra vocês, olha. É de R$10,00. R$17,00. Sim. E a de R$20,00. E a de R$20,00. Perfeito, amiga. Amei, 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 amei. Gente, eu vou pedir a vocês, né? Tem mais alguma coisa assim de novidade, amiga, pra gente mostrar? Tem um carrinho assim também de caixa. De caixa. Esse aqui quadricilho tá saindo muito bem. Sim. R$13,00. R$2,25. R$13,00 esse daqui, né? Tem dela aqui embaixo, ó. Fica melhor pra você mostrar. Olha aí, gente, ó. R$13,00 esse daqui. Tá lindo. R$2,25. Pode ser. R$2,50. Muito bom. Eita, gente, amei esse daqui também. Eita, moto trilha de R$17,00 também. Essa aqui é quanto? R$17,00. R$17,00. Essa daqui tá de R$12,00, moto mil. Aí tem outras cores dela lá em cima também. Ó, gente, várias cores dela. Minha gente, é uma imensidão, olha. Pra vocês verem, aqui é muita opção. Fora o que tem aqui por detrás. É muita opção mesmo de brinquedo. Aqui só tem algumas das coisas que a gente tá mostrando. Tem a parte do estoque deles também. Então, vocês têm que falar com eles pelo WhatsApp. Eu vou deixar pra vocês o contato na descrição do vídeo. Junto com o link do Instagram pra vocês também seguirem eles. Porque é bom vocês estarem seguindo, pessoal. Porque sempre que ela postar novidade, vocês vão estar lá vendo, não é verdade? Eu quero agradecer a Ellen, né, minha gente? Por essa simpatia. Gente, vocês vão amar o atendimento aqui de Arleide. A gente ganhou muito cliente através de você, do seu canal. O pessoal fala... Cheguei aqui pelo canal seu fornecedor, a gente já sabe. Ó, então fala, né, Ellen? Quando for comprar, não esquece de dizer que vieram através do canal. Seu fornecedor aqui com o Irão, né, gente? Com certeza. Eu mando o catálogo tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, tá? Perfeito, amiga. Então, eu quero agradecer sempre essa simpatia, né, Ellen? É uma moda pessoa. Do jeito que ela é, viu, gente? O que ela tá mostrando aqui, ela é aqui também. Do mesmo jeito pra atender vocês. Tem dois grupos também, tá? Da loja. A gente tá mandando sempre novidade. Eu tô sempre postando por lá. Lá tem mais contato pra outras pessoas de atendimento. Então, pode falar comigo. Eu boto no WhatsApp. Posso colocar no Instagram também. Tá sempre acompanhando as novidades da minha amiga. Aí tem um grupo também, né, amiga? Ótimo. Pode botar lá também. Minha gente, então falem com ela. É o número que vocês estão pra pegar agora. É o número dela, né, Ellen? Tanto o Instagram quanto o WhatsApp. Quem responde sou eu. Ótimo, perfeito. Então, minha gente, deixa eu mostrar pra vocês novamente. Eu vou deixar o link pra vocês. É só vocês clicar aí na descrição do vídeo. Vocês já vão diretamente. Tanto pro WhatsApp quanto pra o link do Instagram deles, tá certo? Então, aproveita, vai lá. Faz o pedido, minha gente. Que a partir de 300 reais eles enviam em compra. Saindo daqui de Caruaru. Ou 500 reais em Santa Cruz. Lembrando que em Santa Cruz, ela só pede a taxa de entrega das excursões. Porque é a excursão que pede pra receber a mercadoria de vocês. Tá bom? Então, é isso. Obrigada, viu, Ellen? Eu que agradeço. Espero por vocês. É isso aí, gente. Vá lá mesmo pra falar com a Elika. Vocês vão amar. Obrigada, amiga. Gente, falem lá com a Arleide Presente, né? Que ela é a filha de Arleide. Então, ela vai estar atendendo vocês. Tenho certeza, com o maior carinho. Eles são muito responsáveis, tá, gente? Muito de confiança. Eu confio em Arleide Presente de olhos fechados. Se tem uma pessoa que eu indico aqui pra vocês, de verdade, com todo carinho, que eu sei que não vai ter problema, é Arleide Presente. Gente, eu tenho a maior satisfação de apresentar Arleide Presente pra vocês, tá certo? Então, é isso. Eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando as novidades. Não esquece de ver que vieram através do canal. Falem aí, né? Pra ajudar aqui a amiguinha. Pra sempre que tiver novidades, eu vim mostrar pra vocês, tá certo? E é isso, tá bom, meus amores? Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.